Um garoto de apenas 15 anos de idade foi vítima de acidente na cidade de Jardim de Piranhas. A senhora é a tia dele? Sou. O que a senhora soube do acidente? Eu soube que ele ia de moto, aí deu uma olhadinha pra trás e pegou de frente num carro. Pegou de frente? Foi. Ele mora em Santa Cruz, aqui no Rio Grande do Norte? É, ele mora em Santa Cruz. Ele chegou ontem em Jardim de Piranhas, veio visitar o pai dele. Visitar o pai dele? Foi. Era comum quando ele vinha visitar o pai, ele pegava uma moto, sair... Ele já andava na minha, ele já andava na minha moto. Já andava na minha moto, na do pai, mas ele andava direitinho, não sei o que aconteceu. Muito obrigado. Portanto, aí a tia do garoto, Felipe França Reinaldo, tem apenas 15 anos de idade e morava na cidade de Santa Cruz, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Como disse a tia do garoto, ele veio a Jardim de Piranhas visitar a família, o pai que mora em Jardim. Infelizmente, sofreu esse gravíssimo acidente. Com suspeito de traumatismo crâniano e cefálico, ele permanece aqui na UTI do Hospital Regional em Caicó. Com suspeito de traumatismo crâniano e cefálico, ele permanece aqui na UTI do Hospital Regional em Caicó.